Lacas depredadas em alguns pontos, o mato tomou conta de tudo e não dá nem pra ver o que tá escrito no que sobrou delas. A situação piorou, viu? E muito, desde 2021, quando o pedágio foi desativado. A pergunta que fica é, até quando? Quem passa pela BR-277 entre Curitiba e o litoral já percebeu que a sinalização da via está precária. Não tem segurança, não tem segurança nenhuma. Choveu, não tem sinalização. Desleixo, irresponsabilidade. Muitas placas que deveriam informar ou alertar o motorista estão assim, pela metade. A nossa equipe contou mais de 10 delas somente na descida pro litoral. Em alguns lugares, a placa até está em boas condições, mas é difícil identificar o que tem escrito nela, porque o mato tomou conta. O trecho está sem pedágio desde novembro de 2021. De lá pra cá, quem trafega pela rodovia sofreu com diversos problemas, como deslizamentos de rochas e afundamento de pista. O responsável pela manutenção, enquanto a nova concessionária não assume, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. De Curitiba a Paranaguá são aproximadamente 90 quilômetros. Trajeto que o Venâncio faz todos os dias. Caminhoneiro há 51 anos, ele diz que está difícil viajar tranquilo. O pedágio estava funcionando, existia assistência, né? Aí depois que o pedágio saiu fora, os depredadores pesaram tudo, né? Acabou. Arrebentaram tudo, né? Muito buraco na pista, falta de normalização. É caótico, né? Muito difícil. O Venâncio cita ainda a falta de segurança. O trabalhador sente medo sempre que precisa parar. Fui roubar duas vezes aqui nesse trecho já, inclusive. Então é difícil. Você para o caminhão, mas você volta e está faltando a peça. Não tem segurança, não tem segurança nenhuma. Alfredo é dono de um comércio há 42 anos, às margens da BR-277. E diz que nunca viu a estrada tão abandonada. As pistas, tudo sem analização, sem nada, tudo... O governo não consegue manter, né? Ele faz a maquiagem. Antônio também usa a rodovia com frequência. Morador de Paranaguá, ele afirma que só sabe o que tem escrito nas placas porque sobe e desce a serra três vezes por semana, desde 1995. Eu passo aqui toda semana, duas a três vezes por semana. Cada vez está mais difícil porque a estrada está se deteriorando, né? As placas estão acabando, né? Em determinados pontos está bem difícil a gente transitar. O trecho foi arrematado por uma nova concessionária em setembro. O grupo EPR, vencedor do leilão, já começou a reforma na praça de pedágio em São José dos Pinhais. Notícia que conforta os motoristas que conversaram com a nossa equipe e preferem a rodovia pedagiada. Há uma esperança, total esperança. Só que eu vou torcer que o pedágio não seja caro. Hoje o povo já está consciente que tem que ter assistência, né? Sem assistência não funciona. Aí você paga um IPVA com valores nas alturas, uma miséria de desconto, 6% de desconto. Se depara com esse tipo de estrutura aí quando você vai pegar a estrada. Sete horas e dezessete minutos, as reclamações contra os planos de saúde estão batendo recordes, viu? As operadoras têm sido alvo de queixas de usuários nas redes sociais, nos órgãos de defesa do consumidor e também na justiça. É cada vez maior o número de pessoas.